Inverno chegar, eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo, é primavera Te amo, meu amor Trago essa rosa, para lhe dar Trago essa rosa, para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar, meu amor Yeah Porque é primavera É primavera Te amo, é primavera Te amo, meu amor Trago essa rosa, para lhe dar 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 Tão 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 lhe dar É primavera É primavera Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago essa rosa Paralida Trago essa rosa Paralida Trago essa rosa Paralida Meu amor Yeah É primavera Te amo Te amo Eu Trago essa rosa Paralida 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 Trago essa rosa Paralida Meu amor Hoje o céu Hoje o céu está tão lindo 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 Obrigado.